Fala meus amigos do YouTube, Ferzinho e o Pepe. Haha, meus amigos, hoje a gente vai falar do que, hein? Vamos falar das lodolitas, né? Dessas peças que encantam muito os colecionadores, tanto de pedra quanto de joias, né? A gente vai falar bastante sobre esse material, bastante que eu digo aí uns 7, 8 minutinhos, rapidão. Beleza? Gente, vamos lá. Quem sabe o que é uma lodolita? A lodolita, eu estou até com uma aguinha aqui para a gente poder ver melhor. A lodolita, gente, ela também é conhecida como quartzo inclusão, quartzo paisagem, quartzo cênico, quartzo jardim, né? Cênico por quê? Porque muitas vezes, né, dentro dela nós vemos paisagens subaquáticas, rochosas, montanhósticas, lunares. Então, por isso que nós conhecemos ela também como quartzo cênico, tá? Isso aqui é um peãozão bem grandão. É muito massa, gente. Vocês sabem o que é isso aqui? Bom, vamos lá, então. O que é a lodolita? Vou começar a mostrar aqui para vocês alguns exemplares. Só me acertar aqui. Beleza, vamos começar. Gente, a lodolita nada mais é que um quartzo, né, cristalização de um quartzo com muitas inclusões dentro, tá? Caracterizando esse tipo de paisagem, esse tipo de mofo, lodo, né? Mas seria mofo e lodo? Também, né, tanto pode ser lodo quanto pode ser sedimento, né? Mas geralmente, isso aqui são calcitas, feodispato, né? Mica e oxidação de ferro, manganês, enfim. Vários minerais da cadeia do ferro, tá? Essa peça aqui, essa grandona, ela é bem legal. Por quê? Porque aqui atrás nós encontramos ela no seu estado, vamos dizer assim, trincado, onde a gente pode ver lá dentro. E, ó, aqui, gente, aqui a gente encontra uma formação bem calcificada, né? Acredito que seja ou a mica ou até mesmo, né, calcita em forma mais mole, né? Dela, tipo, em forma de talco, né? E esse quartzo aqui, ele possui algumas inclusões lá dentro, tá? Que a gente pode ver aqui. Se ela fosse tampadinha aqui, isso aqui estaria tudo dentro dela. Tem uma peça aqui na qual nós conseguimos ver as camadas formadoras. Eu só vou procurar aqui, essa daqui, gente, em questão, ó. Tá? Então, dentro do quartzo, ele fica assim, ó. Tá vendo que tem as camadas na sua cristalização? Então, essas camadas aqui, quando ela tá se cristalizando, ela se forma o lodo dentro, né? A gente chama de lodo, né, aqui no Brasil, mas fora recebe outros nomes. Sabe como que forma isso? Tá? Eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês. Aqui, ó. Vão acompanhando enquanto eu mostro a pecinha aqui, tá? Então, o que que tá acontecendo nesse vídeo? Aí, esse vídeo tá mostrando um pouco da cristalização da sílica, tá? A sílica se cristaliza daquela forma. E o que acontece? Pra ela se cristalizar daquela forma, o que que a gente precisa? De temperatura elevada e pressão, tá? Onde as moléculas vão se agrupando e formando os desenhos. Assim como o gelo, né? O gelo, a gente sabe que tem aquele desenhinho lá de tanta água que acumula, né? As moléculas de água formam aqueles desenhos maravilhosos, né? E aqueles desenhos maravilhosos nada mais é que o agrupamento das moléculas de água cristalizadas, tá? O que acontece? Quando o quartzo tá se formando, esse lodo que geralmente está ligado à formação da rocha ou está ali naquele meio das rochas hospedeiras, eles vão ficando, vão sendo cristalizados junto com o quartzo, tá? Tanto ele pode ser cristalizado junto com o quartzo, como ele pode ser formação de um processo de recristalização do quartzo. Porque no quartzo acontece a recristalização também, tá? Então, ó, voltamos aqui ao lodolita. Então, ele acaba ficando assim lá dentro, né? Ou no processo de cristalização ou no processo de recristalização do quartzo. Formam esses desenhos incríveis, tá? Olha, esse aqui, por exemplo, é um phantom. Ou cristal barraca que eles falam, né? Olha que engraçado. Esse aqui é um processo de recristalização. Por quê? Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo que lá dentro o lodo tem o formato do pião, né? Cestavado. O que acontece? Provavelmente ele se cristalizou e depois mais moléculas se agruparam aqui e se cristalizaram também de novo. Então, ficou lá dentro o formato, né? De uma barraquinha e indo o quartzo saindo aqui pra fora. Temos peças incríveis, né? Formam peças incríveis. Olha só esse aqui, que bonito. As peças melhores que nós temos aqui na coleção são entre uma ou outras, né? Mas é mais a nível de ilustração pra vocês, ó. Esse daqui também formou uma barraquinha lá dentro, tá vendo? De algum material preto, algum sedimento preto, algum ovo, lodo. Tá vendo? Tá lá dentro. Tá? O que acontece também? Olha esse. Esse aqui é um dos mais bonitos. Esse aqui é um quartzo, provavelmente desses processos de recristalização, cristalização, recristalização. Olha como ele fica, ó. Várias camadas, né? Com um pouco de sujeira verde. Aqui dá pra gente notar por causa disso, ó. Que formaram-se o formato, né? Eles acabam se cristalizando no formato da sílica. Então, esse aqui ficou um quartzo mil barracas aqui. E com essas inclusões, caracterizando ele um quartzo lodolita barraca ou fantasma. Não sei como que o pessoal chama aí. Tá? Esses quartzos também, gente, o que acontece? Esses quartzos também podem ter inclusões de ouro. Sabia? Em alguns lugares eles encontram no meio desse negócio que ouro. Alguns também rutilo. Então, existe lodolita com rutilo, com ouro. Né? E esses quartzos, gente, eles são considerados fósseis. Tá? Na joalheria ele já está sendo considerado como pedra preciosa. Por quê? Porque isso aqui é caracterizado como um quartzo fóssil, né? De aproximadamente 140 milhões de anos. Tá? Então, já é considerado um material fóssil de primeira. Então, talvez seja aí, da qualidade dos quartzos, o seu mais nobre. Existem lodolitas que valem milhões de dólares, né? Eu também trouxe aqui exemplos de rutilo pra vocês, né? Que também não deixa de ser o mesmo processo do quartzo. Tá vendo esses cabelinhos dourados? Isso são os rutilos. O que é rutilo? É ouro, Ferzinho? Tipo, o cara acha uma pedra assim e fala assim, ó. Achei um quartzo cravado de ouro. Não, gente. Isso aqui são agulhas. De titânio, geralmente, né? O rutilo é um titânio. Que também está ali na hora da cristalização do quartzo, né? Tem várias peças bacanas aqui de rutilo que eu trouxe pra vocês verem. Mas pra exemplificar o que eu estou falando dessas coisas das inclusões do quartzo. Tem os cabelinhos de anjo, tem os mais fortes, né? Tem outra lodolita bem bonita aqui. Com o lodo verde, né? Umas inclusões verdes. Muito bacana, né? Também trouxe aqui um quartzo fumê lindo. Um dos melhores que já passaram pela coleção de Ferzinho e Pepe. Encontra-se a rocha matriz aqui ainda. Mas dá uma olhada, saca só. Isso aqui a Dilma falava assim, a obsidiana. Não é. Olha só como ele é bem negro, né? Mas é nada mais, nada menos que um fumê. Olhando lá no fundo, a olho nu, você consegue ver alguns rutilos. Tá? Deixa eu pegar o celular na mão. Para poder mostrar alguns detalhes. Olha lá, do quartzo fumê. Certo? Alguns details. Ducktales. Ducktales. Dos quartzes. Lodolísticos. É muito bem usado também nas terapias de cristal, né? Dizem que o lodo é muito importante aí. Então, na parte mística, né? Na parte holística. Na parte... Não sei como que eu posso falar, né? Tem tantos nomes, né? Esotérica. A gente consegue também ver um grande aproveitamento do quartzo lodo. Eu estou no super zoom. Nós temos o super zoom. Talvez não dê para identificar direito, né? Mas dá para a gente tentar ver algumas pedras mais de pertinho, né? Olha só os cabelos. Isso aqui são os cabelos de titânio, né? O rutino. Vamos ver se a gente põe um lodo aqui. É difícil ver, né, gente? Deixa eu dar uma desunzada. Vamos pôr esse. É difícil, né? Porque é um universo que tem aqui dentro. Então, calcita, restos de sedimento, né? Podendo ser até ouro. Claro que isso aqui não é ouro. Mas, podendo chegar até na inclusão de ouro. Olha que massa, né? E está lá dentro dele. Deixa eu pegar aquele barraca Phantom. Esse aqui, ó. É uma das peças mais lindas que nós temos aqui. Olha que legal, né? Não sei se vai dar para ver direito, porque eu estou gravando da tela do super zoom. Então, logo isso acaba matando a qualidade do vídeo, né? Mas dá para ver alguma coisinha assim, né? Dá para ver alguma coisinha bem bacana lá. Olha aí. Beleza? Então, acho que falamos até demais. Espero que tenham gostado, aprendido sobre as inclusões. Olha, o dedo já até enrubou. Tanta água que eu peguei. Olha o tamanho do bitelo. Aqui tem até a inclusão saindo, ó. Então, sigam-nos no Instagram, Facebook. Em breve o site vai estar no ar. Quem quiser adquirir o material. Ferzinho PP, chama lá na descrição do vídeo, do canal. Nas outras redes. Tem nosso contato de WhatsApp. Quem quiser adquirir peças para coleção, peças para investimento. Enfim, atacado, varejo, material precioso ou palas. Chama-nos fósseis. E um abraço e até mais. Fiquem com Deus.